Sabe sonho? Amanhã eu vou realizar o meu. Eu vou vestir jaleco e me sentir médica de verdade pela primeira vez. É aqui que vocês querem ch... Sabe sonho? Amanhã eu vou realizar o meu. Eu vou vestir jaleco e me sentir médica de verdade pela primeira vez. É aqui que vocês querem ch... Sabe sonho? Amanhã eu vou realizar o meu. Eu vou vestir jaleco e me sentir médica de verdade pela primeira vez. É aqui que vocês querem ch... Sabe sonho? Amanhã eu vou realizar o meu. Eu vou vestir jaleco e me sentir médica de verdade pela primeira vez. É aqui que vocês querem ch... Sabe sonho? Amanhã eu vou realizar o meu. 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 Mas não me larga, posta a fotinha, hashtag solteiraço Mas amanhece na minha cama apaixonado Comentaram os retaristas pra não fazer, ainda Ela tem 60 anos e ainda dança, que coisa, né? Ela tem 77 anos e ainda faz sexo Como assim é 63 anos e ainda tá bonita? Esse é o terceiro que eu queria, minha gente Com leve sushi e Vitor Brito na minha casa Meu Deus do céu É só assim, aí eu boto um jogo do Contente na TV E a gente lembra de uma... Olha, japa night, daquele jeito delicioso Com essa comidinha incrível Léo, folks, você realmente não tem limites, né? Já disse, leve sushi é perfeito, amo